Vem cá, pouco. Ah, pouco. Você morou onde? Graça. Ah, graça. De bom. Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao bairro do Castelo. Fernando, olá. Azemélia, nós estamos no bairro do Castelo. Este bairro é aqui que realmente a muralha urbana de Lisboa, que cresce. Quando o rei de Portugal conquistou o Castelo aos muros, em 1947, este bairro é partido a este bairro que se desenvolve a cidade. Olá, Márcio. Azemélia, vamos aqui. Caminhar no bairro do Castelo. Carlos, Lúcia, olá. Vamos ver como é bonito o bairro. Bairro bem... Olá. Bairro bem antigo. Ele começa... Ele já existia. Quando o rei de Portugal conquistou o Castelo em 1947, este bairro já existia, porque o Castelo já existe desde o século X. Andreia. São Paulo. Sílvia. Vocês agora não estão em São Paulo. Vocês agora estão no bairro do Castelo de São Jorge, em Lisboa. Os bairros mais históricos e mais antigos de Lisboa. É aqui que realmente a muralha urbana de Lisboa começa. Vera, Edna, Assam. Então vamos matar as soldadas. Vamos conhecer o bairro Castelo. Lá está a imagem de São Jorge. Oi, Helena. Oi, Toninho. Um grande abraço. Aqui no Castelo. Olhem só que show. Vamos respeitar aqui o São Jorge. E o Zeca Pagodinha, que é um devoto de São Jorge. Olhem que show. São Jorge. E aqui... Entrada. Olhem que show. Isto nos dá muito prazer. Fazer os sentidos que estão aqui connosco a caminhar, a ver estas ruas. Está um dia muito bonito hoje. Muito bonito. Olhem estas cores. Olhem estas cores sensacionais. Rátima, Carlos. Está bonito, não está? Vamos aqui por este bairro bem bonito. É um bairro que o Castelo foi conquistado pelo rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, em outubro de 1947. E este bairro já existia antes. Provavelmente desde o século IX, século X. Olhem que show. E é aqui que começa a Malha Urbana de Lisboa. Já havia lá embaixo, em Alfama, é bem antigo, porque em Alfama, junto ao Rio, e os homens, desde a sua, mais primitivos, os homens, os seus homens mais primitivos, sempre fizeram as suas instalações junto aos rios. Uma questão de sobrevivência, de água, de alimentos. Olhem aqui que show. E o castelo, até 1511, o rei morava aqui. A partir de 1511, o rei de Manoel I mudou a residência para o Terré do Passo, para o Palácio da Ribeira. Nós estamos à vossa espera. Estamos a caminhar por estes becos. Rio Grande do Sul, olá! Sejam bem-vindos ao bairro do Castelo. Hoje está um dia muito bonito em Lisboa. Daqui a pouco, nós estivemos a filmar um videozinho dentro da muralha do Castelo, muito, muito bonito. E daqui a pouco nós vamos postar esse vídeo, onde se vê o Tejo, uma vista lindíssima, do rio Tejo e Lisboa, a partir do Castelo. Daqui a pouco nós vamos postar. Agora estamos aqui a postar convosco, a caminhar convosco no belo bairro do Castelo. Vamos feitar aqui. Olhem que show. Olhem que coisa mais bonita. Aqui vê Portugal Tours. A vossa agência de passeios turísticos em Portugal. E agora também a mostrar-vos no audiovisual, no Facebook e no YouTube, onde estamos quase, quase a começar a nossa série de programas. Nós precisamos de mil para arrancar. Já estamos quase. Falta uns 50 para começarmos a encutir e a mostrar-vos belas coisas de Portugal. Olhem que show. Vamos descer aqui para estas ruelasinhas do bairro do Castelo, antigas. Olhem só. Olhem que show. Agora, se nós pensarmos que isso já existia no século X, é qualquer coisa sensacional. São Francisco Correio. São Francisco Correio. Olá. Sejam muito bem-vindos. É sempre um prazer grande estar convosco. E é um prazer grande que venham. Bom, nós sabemos que os tempos estão complicados com a Covid-19, entendemos, mas estamos todos consolados de vocês, precisamos todos de aliviar deste stress que tem que provocar esta pandemia e precisamos todos ser felizes outra vez. Por isso, viajar é preciso nesta altura. Precisamos mesmo. Olá, amigos. Bem-vindos ao incrível bairro do Brasil. Passei o show, não é? É o que temos para vocês. Nós temos sempre o melhor e o mais bonito para os nossos amigos, para os nossos clientes. É essa a missão da Viver Portugal, que é fazer-vos felizes e mostrando-vos o melhor. Olhem só este show de largo. Às vezes escrevem-nos, dizem, ah, você mostrou isto, mas eu estive aí e não conheci. E nós dizemos a brincar, claro, você não veio com o Viver Portugal, tu hoje não viu. Rio, olá. Santos, muito bem-vindos, é um prazer grande estar convosco. Eu até vou calando para vocês admirarem esta beleza antiga. Uma beleza bem antiga, bem histórica. E usufruir e desfrutarem desse prazer estar em Lisboa hoje. Vocês estão em Lisboa, estão no castelo. É só botarem os auscultadores e deixarem-se lavar pelo ambiente. Ribeirão Preto. Olhem que show. Isto aqui é só para moradores. Só os carros moradores ou transportes urgentes e autoridades é que passam. Senão, nunca havia todo o carro aqui. Sardinha assada. Oh, hum, a sardinha, a pesca da sardinha acaba, se não me engano, ou já acabou hoje. A partir de hoje já é previda a pesca da sardinha. Agora só começa na próxima campanha, que eu não sei quando começa, mas eu li hoje nas notícias. Sim. Mas hoje há muita sardinha, porque eles congelam-se a sardinha boa, que é uma sardinha gostosa, boa. É congelada. Olhem só que show. E depois há quase, quase, quase todo o ano. Há restaurantes, os restaurantes bons, Nazaré, que já é a beira-mar, têm assadinha todo o ano, porque fazem esse processo. Olhem, vamos aqui esperar. O Belo da Ândia. É bonito também, não é? A nossa missão, como empresa, para os políticos, é que vocês sejam felizes, é mostrar-vos o melhor. Vocês em férias querem ter, passar dias muito, muito agradáveis. É essa a nossa missão. Proporcionar-vos dias muito agradáveis, é desfrutar de coisas muito, muito bonitas. Agora vamos dar a Santa Luzia, às portas do sol. Nós estamos a descer para Santa Luzia. Está aqui a igreja de São Brás. Rio Grande do Sul. Tem gente boa também, é tudo gente boa. A gente mais está toda presa. Cá fora soltamos os nossos pontos. Temos que esperar, mirando a Santa Luzia, aqui ali, lá, acima. Depois vamos às portas do sol. Cá está, cheio de gente. Olhem, que show. Olhem só, que show, hein? Mirador de Santa Luzia. Aqui, este painel dos lejos, mostra como era a praça do comércio, antes do terremoto de 1755. Olhem aqui. Vou apertar aqui o show que é. Manuza, bem-vindo. Mutejo. Tanto soldado, não é? Agora vamos aqui às portas do sol. Vamos ver o rio. Que é a igreja de Santa Luzia em São Brás. Que era uma antiga mesquita que o rei, como conquistou o castelo em 1147, ofereceu aos cavalões da Cruz de Malta por terem ajudado a conquistar o castelo. Uma antiga mesquita muçulmana. Ora, vamos aqui. São Vicente. Santo Padroeiro Lisboa e lá atrás, a igreja de São Vicente. Agora vamos. aqui é a descida para o bairro de Alfama. e aqui vamos feitar o estrelhado do bairro de Alfama. Vamos aqui ao terminal de Cruzeiros, mas como sabem, por causa da pandemia, não há cruzeiros. Portanto, o terminal de Cruzeiros está vazio já faz meses. um mirador sob o rio Tejo, mirador das portas do sol. Olha, olhem os estrelhados, Alfama. Estrelhados, olhem só, Alfama e o Tejo. Olhem este enquadramento. É a igreja de Santo Estevão, Alfama e o rio Tejo. Olá, Helena. Glácia, olá. Olhem os estrelhados de Alfama. Bairro de Fala. Aqui está, o terminal de Cruzeiros, porque está vazio, porque não há navios de Cruzeiros, não há cruzeiros agora. Alfama. Tudo aqui embaixo. Prontem, espero que tenham gostado. Olhem que show, olhem que beleza, lá em cima, tomando um café, uma cerveja. olhem só. Espero que tenham gostado por um prazer este belo passeio. E, não esqueçam, a vossa espera, com muitas saudades. Um grande abraço e até já, amigos. Bem, estamos sempre disponíveis nos nossos contactos no Whatsapp, no e-mail. É só... É só contactarem connosco. Estamos sempre disponíveis por vós. Vou-vos achar aqui com esta imagem fabulosa. Um grande abraço. Abraço, abraço, amigos. Saudades muitas. Até já. Tchau. Tchau.